Música Pro Tinga lá na frente, na linha de fundo, passou o Tinga, linda, chance o cruzamento A bola foi pra fora, o Wellington Paulista queria essa bola Marlo acabou atrapalhando lá né, o Wellington Paulista aparecia Queria essa bola pra finalizar, ele até pediu na sequência, olha só Lucas, Tinga chegando lá pela direita, o Wellington Paulista posicionado E aí o Marlo tomou a frente do Wellington né É, tomou a frente, a bola foi muito... Chegando o cruzamento pra área, sobrou, Osvaldo, e agora bateu pro gol pra fora Mandou por cima do gol, Osvaldo, quase o primeiro gol do Fortaleza Pela direita, Tinga, saiu da marcação, bonito lance, o Wellington Paulista ajeitou E o Osvaldo fez isso aí, colocou pra fora, tinha tudo pra abrir no placar aqui na Arena Castelão Ele adiantou demais né, no toque, dominou no peito né, mas a bola acabou saindo demais ali pra perna esquerda Que não é a boa dele né O Wellington Paulista, Romarinho, olha a chance, olha a chance do Fortaleza Fortaleza, bateu o Wellington, explodiu na trave, sobrou de novo, Marlon pelo meio, furou, furou essa finalização do Juninho Recupera a bola do CSA, vai pro campo de ataque, tocando nessa bola com o Renatinho Deixou de lado, olha a batida pro gol, passou A esquerda do gol foi pra fora Uma bela chance do CSA construída né, de forma consciente Renatinho de lado com o Alano Que mandou o chute, a bola passou a esquerda do gol O documento entende, vai, né, dá uns três toques assim Alá maestro né Mas certamente os jogadores entendem Vai lá sinalizando o Rogério Senna Agora esse canteio pro Fortaleza O levantamento na área, o desvio de cabeça pro gol Gol No Fortaleza Tinga De cabeça pro fundo do gol do CSA Depois de tanto insistir De martelar, de finalizar O Fortaleza agora em cobrança desse canteio Juninho levantou o Tinga de cabeça No meio da saga toca No canto do goleiro Thiago Rodrigues Balançando, sacudindo a rede do CSA Pela primeira vez no jogo Tinga Foi lá pra tocar de cabeça Pra abrir o placar Pra colocar o Fortaleza na frente E encaminhar com esse resultado Assim persistindo A classificação do tricolor E aí você precisando armar contra o tabuleiro Olha o Oswaldo trabalhava essa bola Tocando agora com o Carlinhos Devolução pro Oswaldo Posição legal Ele vai pela canhota Cruzamento Era pro Marlon Travou a defesa Jogou pra área de novo Desvio de cabeça A esquerda do gol Com perigo, hein? O desvio O Fortaleza vai tocando da bola com O Romarinho Vai cruzando pro campo Ataque Tentou agarrar Mas não conseguiu A bola lançada Vem chegar O Oswaldo perigosamente Oswaldo dominou O limpo Bateu pro meio Era pro Romarinho Na devolução Travou a defesa Colocou pra fora Escanteio O Fortaleza No Fortaleza no Volcão O Acabou agora Caiu, se no primeiro tempo Não teve tantas jogadas Pelo lado esquerdo Eu já vejo o começo No Fortaleza diferente O Marinho Mais pra ser jogada O Oswaldo O Oswaldo poderia ter tocado O Marinho Saiu de frente Olha o chute de longe Pegou Felipe Alves E olha aí Forma-se o gol Do empate no CSA Olha a bomba Do meio da rua Felipe Alves foi buscar Essa bola Renatinho Colocou a perna esquerda Pra funcionar Eu tenho o time Do Fortaleza Vai lá Juninho Jogo pra Aérea O dos mil Passa o segundo Do tricolor Agora que camisada Forte Olha o cruzamento Do Julinho Paulão Sorrascou No travessão Foi pra fora Do rua E ainda fechou No travessão Rola muito forte Já fez gol Quase Marcos E tem muita Força física Toda a sequência O Fortaleza Pela volta Com o CSA Lá pela direita Acompanha o tricolor Já começa a bola Vai pra cá De novo Tentou com o Romário Fez a fita Com o Nibulance Lançamento Gol Agora Chegando bem Na direita David Fez um corte Nibulance Bateu Chamou A defesa É fácil Corrente Também O CSA Na sua defesa David Fez tudo Corretamente Olha só Recebeu Deve Toda a frieza Fez a fita Vem Vem bola pra área Vem bola pra área Usou Jean Kleber Foi na bola Jean Kleber Defendeu Felipe Alves Não dá pra escanteio O homem de gelo Se agigantou Pra cima Do Jean Kleber Olha só Se agigantou Fechou Fechou os ângulos Mandou pra escanteio Houve até Me parece Com o toque de braço Do Jean Kleber No meio do caminho Não ficou bem claro Mas na finalização Bonilha Passando Sobrou Sobrou David Bateu pro gol Não tá valendo nada Não tá valendo nada Impedimento Maquiado Agora Um gol Perdido Pelo Cariuz Ele não costuma perder Esse tipo de gol Não costuma perder É raro Ver lá nas conversas Como esse do Cariuz O Tito fez O cruzamento perfeitinho E o Cariuz Furou legal A mudança aí no CSA Eu não sei se o técnico Mudou de ideia Ou se o quarto árbitro Errou Mas primeiro ele tinha Colocado lá Na plaquinha eletrônica Mudou de ideia Legenda por Sônia Ruberti